Bom dia meninas e meninas, é cá tudo eu agora, voltou de Meili, depois das minhas longas férias na Madeira e eu recebi os meus amigos de Londres, que são minhas seguidoras e minhas fãs, também tenho fãs, vocês pensam o quê? E eu vou fazer bacalhau à brocha. E eu creia, tive a ensinar a Amelência como é que se faz a batata polha. Estão a ver como é que ela já está aqui? E então eu vou fazer um voírio só para ensinar vocês a fazer a batata polha. E a Tânia, é este que eu queria ensinar, que a Amelência não conhecia, este descascador, temos este que é o Loisian e temos este que é de fazer a Juliana. E então, a quem encontra-se isto nos supermercados, a batata como é mais rígida, vocês têm que começar por retirar ela assim. Sempre pelas escainhas. Vêm às escainhas e vão retirando. O resto que vocês não podem, vocês terão quadradinhos e ser pão de proé, pão de proé de batata, e vocês fazem a vossa batata polha. Isto é só para mostrar como é que vocês fazem a batata polha. Estão a ver? E eu vou fazer batata brava azul, pão de glácea e aproveito os quadradinhos para utilizar na batata polha, na batata. O resto da minha batata são sempre aproveitados. Ou para uma salua, pão, nada vai para longe, porque depois vocês vão chegar a uma ponta que não conseguem fazer mais nada senão esse. Eu agora corto isto aqui, e isto vai para as batatas bravas do dia à noite, para os clientes. Mas, quem não tem este instrumento, isto é fazer batata polha para o bacalhau à bróis. Vocês cortam, fazem os paletos, hoje isto veio e eu podia pôr tudo junto, mas não vale a pena. E vocês veem aqui que aí cortam muito fininho. Estão a ver? Os paletos fininhos. Não são tão fininhos como estes, que estes ficam muito mais fininhos. Fica mesmo a batata polha de compra. Mas esta batata assim já se faz bem. O nosso bacalhau, eu só estou a fazer isto para mostrar a vocês. Quem não consegue esta parelhinha, quem nem gosta, reencontra-se muito. Na madeira não sei. Se a gente tem que ir um antraporque. Eu nunca fui à procura também. Como eu já tenho moio. E eu vou acabar esta aqui. Bem fininha. Vou cortar isto a meia. Devia ter cortado mais fininho. Mas vocês conseguem um bom paletinho fininho também. Dá-lhe a mais trabalho, talvez. Pronto. E cá temos... Temos que... Esta aqui aí, minha mana, enquanto eu fui ao supermercado, que fez agora na parte da manhã, já lavo-a três vezes. Esta batata tem que ser bem, bem levada. Até a ficar sem... Aquela farinha que a nossa batata deve. Aquela espuma branqueçada. Estão a ver? Se quiser eu vou lavar aquela umas três vezes. Vão deitando a água fora. Vão. E eu vou fazer três receitas hoje, como tenho visitas. Bacalhau à broja. Portanto, já tenho ali. Com esta batata, tenho que ter... 1,5 de batata. Tenho 1,5 de batata. 1,5 de batata. E... Só a batata para o bacalhau à broja. A mesma quantidade. Se vocês pesarem 500 gramas. E faço mais ou menos a tala. Mas a gente tem que esperar a receita. Porque esta coisa é de dizer que se faz a tala. Só me doia que ainda todo mundo a me pedir para fazer um loivo. Se fizer um loivo, eu vou ter que pôr as quantidades diretas. Portanto, é 500 gramas de bacalhau. Vocês põem de molho. E então é que vão fazer o resto. Eu vou deixar escorrer bem. E... Já vou a seguir secá-lo. Bem, e eu tenho... A minha batata toda escorredinha. E vou a passar... Ok? Para uma toalha. Vocês podem usar aquelas toalhas mais pequenas. Mas como são uma quantidade maior. Eu tenho aquelas toalhas que a gente já não usa. No restaurante. Porque não dámos a cura. Antes era estas tipo salmão. Foram calcivia. Foram se desgastando. Mas eu continuo a usar. E vou secá-las bem bem secas. Vocês... Preferissem... Secam sempre com uma toalha. Não sei quem culpa para ela. Para ela de cozonha. Para ganhar uma toalhinha de cozonha. E se há quem é ela. Quanto mais secanha melhor. Fazem isto bem secanha. E já tenho a minha fritadeira. Minha fritadeira. Acaçerou o óleo. E a seguir. Vou passar a esta parte do processo. E a gente vai amolitar a nossa batata. O óleo está bem bem quente. Eu vou fritar por duas vezes. Mais uma meia 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 meia. Vem secanha. E... Toca a fritadeira. Sabem que quando o óleo está muito quente. Tem tendência para sair. Com a aveira. E ela agora. A aveira como a aveira já está ficando. Tem alguma agarrada nas paredes. Está muito fome aqui adiante. Mas eu não posso ligar o exaustor. Liga-se daí. Porque senão você não ouve nada com o barulho do exaustor. Se ninguém gosta deste exaustor. Já está ficando. Vamos ver como ela está ficando. Já está ficando lourinha. Fazer assim que não mostro-me. Porque isto não é preciso. Eu que os anuncio. Eu a segui. Já mostro a vocês como aquela barquera. Do meu toquinho e mais. Isto. Este vídeo. A gente não devia ensinar. Mas. Isto é o que penso. Mas como eu tenho. De vez em quando. Uma chata seguidora. Que me pedem para fazer. Receitas para o meu aves. E as aves. Já estavam cansadas de fazer batata freita. E vocês sabem quem gostam. Esta batata polha. Eu não devia fazer um vídeo só da batata polha. Mas vou fazer. Porque para quem gosta de cachorros quentes. E muitas vezes aqui na Inglaterra. Não se encontram. Batata polha. Se não nos portugueses. Por acaso tem ali um pacote. Que vou usar para deitar a poção do bacalhau. Que trouxe. Uns tempos atrás do bacalhau. E. Esta batata. Esta receita. É boa. Para vocês. Fazerem a batata polha. Para deitar em cima dos cachorros quentes. Eu já vou passá-lo. Vou escurrá-la bem. Muito bem escurrida. E. Estou a cada cara. Prontos. Vou deixar aqui. Vou limpar ainda esta parte aqui. Que eu valgo a uma. Vocês. Põem um guardanapo. Papaltoolha. De rola. Cozinha. Secam. Para tirar o excesso. De gordura. Que a gente não precisa de moer. Muita gordura. Retiram o excesso. Ela está solteinha. Secam. E. Deita um pedacinho de sal. Eu vou deitar só um pedacinho. Na ponta dos dedos. Porque. Como a espécie usada em bacalhau. Não precisa de mais sal. E. Espero que vocês gostem da nossa receitinha. E. Subscrevam no nosso canal. Ele está cada vez maior. Mas a gente quer mais. Porque a gente. Nem desiste. Agora. Vocês. Incentiviaram. Eu e a minha mana. Nem se desiste. Porque. A gente. Ele é vago. Ramão. De com este canal. Vocês pensam que eu. Olha. Beijinhos. 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 Ena. E outra. A CIDADE NO BRASIL